Opa, tudo bem? Vou fazer um vídeo hoje, um vídeo diferente, vou fazer um vídeo respondendo aos comentários que o pessoal deixou aqui para mim no YouTube, ok? Então, vamos lá. Primeiro, uma pessoa deixou quatro perguntas aqui. Nossa, irmão, que nick é esse? Maldito seja Deus! Bom, vamos lá. Perguntas. Para qual sistema Linux o programador deveria se focar em desenvolver? São muitas distros e não são todos compatíveis. O que funciona em um, não funciona em outros. Qual o salário que pagam para programar para software livre? Quem está disposto a sacrificar o seu tempo de vida desenvolvendo em Linux sem remuneração? Cara, você não entendeu nada, desculpa. Não é isso, não é isso. O lance é o seguinte, o que eu disse no vídeo, quando estava falando sobre Linux e tal, são duas coisas. Primeiro delas, Linux é um sistema operacional fantástico para o programador usar. Então, não quer dizer que você vai desenvolver só software open source. Se a gente vive de desenvolver software aqui, aí a gente cobra para desenvolver software, naturalmente, porque, afinal de contas, todo mundo tem conta para pagar. Alguém tem que pagar o aluguel e pôr comida na geladeira. Então, não é isso, ok? O que eu estava dizendo é o seguinte, que sim, o Linux é o melhor sistema operacional para o programador usar. Para ele usar como desenvolvedor. E ele pode desenvolver no Linux software open source e software proprietário. Não tem problema nenhum. Agora, tem outra confusão comum aí, que software open source não significa sempre, embora signifique, na maioria dos casos, desenvolvimento não remunerado, desenvolvimento voluntário. Então, o Linux é desenvolvido de maneira voluntária, por um monte de voluntários mundo afora, mas também é desenvolvido por um monte de empresas que dão apoio ao open source, que estão ali ajudando no desenvolvimento do Linux, que querem um Linux melhor e que pagam gente para ficar fazendo isso. Então, por exemplo, um fabricante de hardware pode ter um desenvolvedor que prepara os módulos de kernel para aquele hardware funcionar e a fabricante paga para esse desenvolvedor produzir código open source porque ela quer que o Linux funcione bem com o seu hardware. Então, isso acontece, não é muito comum, mas tem, sim, bastante gente aí ajudando no desenvolvimento do Linux nessas condições. E também a gente não está falando só do Linux. Então, eu posso citar exemplos, como, por exemplo, o Magento. O Magento é um software open source, tem uma versão community que é usada, mundo afora e tal. E o pessoal que desenvolve o Magento tem uma versão proprietária e também vende consultoria, desenvolvimento extra e tudo mais. Então, Magento é hoje uma das plataformas de e-commerce mais usadas no mundo, se não for a mais usada. E é um software open source, mas desenvolvido por uma empresa, uma empresa que tem fins lucrativos, uma empresa que paga salário para os seus funcionários e que ganha dinheiro com isso. Então, existem, sim, modelos de negócio. Outro exemplo que eu posso citar é o Maltic, o software de automação de e-mail marketing, que você pode instalar você mesmo e usar naturalmente, vai funcionar. E é open source e você não vai precisar pagar nada por isso e tal. Mas que tem uma versão paga lá, uma versão pré-instalada por eles, até porque instalar um software de e-mail marketing para funcionar não é uma tarefa simples. Então, eles vendem isso, eles vendem o software como um serviço pronto para você. Você vai ter que pagar a hospedagem em outro lugar, de repente você faz a conta, fica elas por elas, prefere pagar do que você manter o software e o pessoal que desenvolve está vivendo disso lá. O próprio pessoal do WordPress, uma empresa que mantém. Então, existem, sim, modelos. A Canonical, que faz o Ubuntu, existem, sim, modelos de negócio baseados em software livre, em que você pode viver de desenvolvimento de software livre e ganhar dinheiro com isso. Aqui na Vise, por exemplo, a gente desenvolve exclusivamente software livre. Então, a gente tem uma iniciativa aqui que é a Grexos, que é uma empresa incubada aqui dentro que está desenvolvendo soluções SaaS. Mas os softwares que a Vise desenvolve, os projetos que a gente é contratado para desenvolver, são todos código de fonte entregue para o cliente. É open source, ele pode continuar depois, ele pode fazer o que quiser, e a gente quer que ele continue desenvolvendo com a gente porque ele gostou e não porque ele é obrigado. Então, quer dizer, esse software é open source. Eu entrego para o cliente, fonte, eu entrego tudo, o software é dele. E eu sou pago para desenvolver o software como um projeto, resolver o problema do cliente. e entregar, avise e vive disso. E a gente está aqui no mercado desde 2006, 11 anos de mercado, fazendo isso aí. Então, quer dizer, existe sim uma porção de modelos de negócio baseados em software livre, em que se ganha dinheiro. Eu não estava falando para as pessoas simplesmente serem voluntárias. Agora, se você quiser ser voluntário em um projeto de software livre, é muito, muito legal também. É uma excelente maneira de você aprender, de você melhorar o seu currículo. Então, puxa, eu estou desenvolvendo aqui, trabalho só com PHP, eu gostaria de arrumar um emprego com Python, mas não tenho experiência, não tenho nada para mostrar, não tenho portfólio. E eu não queria trocar um emprego de programador sênior PHP para um emprego de iniciante em Python. O que você faz? Pega nas horas vagas e vai desenvolver software livre em Python. Tem um perfil no GitHub ali, ajuda projetos open search, projetos da comunidade, eu mantenho o projeto você. E você, em pouquíssimo tempo, vai ter uma experiência do mundo real, vai ter desenvolvido software real em Python, e vai poder bater na porta do empregador e mostrar lá um portfólio. e dizer, não, olha, eu sou programador sênior em Python, sou programador que realmente experiente em desenvolver software de verdade, software para o mundo real, ok? Então, fica aí, são confusões comuns, tá? Então, não são só as suas dúvidas, muita gente tem a mesma dúvida. Que bom que você perguntou, espero que tenha ficado claro aí o que eu quis dizer, tá? A gente aqui trabalha de verdade, tem conta para pagar igual todo mundo. Essa questão não é política, a gente desenvolve com software livre porque é legal, porque é bom, ok? O Eric Silva perguntou, qual sistema operacional você utiliza no dia a dia para programar? E qual a linguagem utilizada? O Carlos Sandes perguntou, não, perguntou não, ele só comentou assim, Linux, só Fedora e Ubuntu, o resto é balela. Então, olha só, o Eric perguntou qual sistema operacional eu uso e qual linguagem. O Carlos colocou, Linux, só Fedora e Ubuntu. E o Vitor, Vitor Nunes colocou assim, não, Vitor Rubens. Olá, Elcio, gostei muito dos vídeos, sou estudante de sistema de informação e ainda não sou usuário do Linux. Gosto muito de programar em Java. Qual Linux você me recomenda? O que eu preciso aprender de cara? Então, acho que dá para eu fazer uma resposta só para essas perguntas todas, legal? Então, vamos lá. O Carlos colocou Linux, só Fedora e Ubuntu, o resto é balela. Carlos, calma, tá? Não é assim, não é assim. Tem uma porção de distros por aí, de fato tem distro demais, de fato qualquer um pode criar uma distro e é assim mesmo. Então, isso não é um problema a ser resolvido, é um fato, simplesmente vai ser assim, tem distro demais por aí. E você não precisa estudar todas e tal. Então, é claro, para quem está começando, a gente vai recomendar uma distro mais popular, uma distro que mais gente experimentou e gostou. Porque, afinal, essa foi a primeira experiência e a chance que você gostar de uma que mais gente gostou é muito maior. E é absurdo dizer, não, você tem que estudar todas as que tem aí para encontrar uma legal para você e tal. Não. Então, segue o mainstream nesse começo aí. Então, talvez o Carlos tenha razão. Para o iniciante, Fedora e Ubuntu são distros fáceis de usar. São distros feitas para desktop, para o usuário final. Então, Ubuntu eu acho fantástica nesse aspecto. É um distro em que as coisas simplesmente funcionam. Você não tem que ficar hackeando coisas e tal. Ela vai instalar e vai funcionar. Fedora também está bem, bem legal nesse aspecto. São duas distros excelentes aí que eu poderia recomendar para quem está iniciando. Bem, bem legal mesmo. Agora, não dá para dizer, igual o Carlos falou, Linux, só Fedora e Ubuntu. Por quê? Porque Linux não é só desktop, Linux é um monte de coisa. Então, você tem o programador mais experiente, que quer ter no desktop uma distro diferente. Tem um pessoal aqui na Vise mesmo que usa o Mint. Tem um pessoal que usa, não sei se pronuncia Mint ou Mint. Não faço ideia. Alguém responde aí no comentário para mim, quem souber. Tem um pessoal aqui que usa o Arc Linux e é bem feliz o pessoal que usa o Arc Linux. Eu não consigo, consegui nem instalar e tal. Mas tem um pessoal aqui mais hardcore, que gosta do Arc Linux para caramba e está usando aí e tal. E eles são bem, bem felizes. Então, claro, vai depender do seu perfil. Para o programador iniciante, eu recomendo Ubuntu. Ah, não gosto do Ubuntu, sei lá por quê. O meu servidor que são Red Hat ou CentOS e o sistema de pacote é diferente e tal, não sei o quê. O Ubuntu você tem Fedora como opção. Para você usar no servidor, por exemplo, CentOS. É super interessante, super legal. Uma distro feita para ser enxuta e feita para ser segura. Muito, muito legal. Então, é um negócio para você estudar. Debian, porque é super popular. Então, vale a pena você dar uma olhada também em Debian. Não dá para só se prender a duas listros. Ok? Bom, então, eu espero ter respondido aí o comentário do Carlos e também a pergunta do Vitor sobre o Linux. O Vitor também perguntou o que eu preciso aprender de cara? O que eu preciso aprender para começar? Vitor, você precisa aprender o básico do terminal. O básico mesmo ali para ter alguma utilidade o Linux. Porque senão, você vai usar o Linux igual usava o Windows e aí é simplesmente um Windows que não roda jogo. E também não pega vírus. Ok? Também não trava toda hora e tal. Ok. Mas, sabe, não vai ter real vantagem se você, como programador, não souber automatizar o básico. A gente gravou um treinamento que eu fiz aqui na Visio. Um treinamento básico de terminal. Que é para quem está começando. Estou aprendendo o Linux agora. Queria conseguir usar o terminal aqui. Já sou programador. Então, queria automatizar minhas tarefas e tal. Então, o treinamento básico é para programadores. Se você não é programador, você vai ter alguma dificuldade. Porque envolve conceitos de programação. Mas, se você é programador, você vai aproveitar bastante. Treinamento básico, simplesinho. Eu acho que tem o que você precisa. A gente vai deixar o link para o treinamento básico aqui embaixo nos comentários. Para assistir o treinamento básico, você precisa assinar nossa lista de e-mails. Não se preocupe. Na lista de e-mails, a gente só fala de programação. A gente não manda spam para você. A gente divulga quando vai ter curso de programação. A gente divulga conteúdos exclusivos. Conteúdos gratuitos exclusivos. Que são exclusivos só para a lista. Vale bastante a pena você assinar nossa lista lá. Vai ter o que você precisa aprender. Para que o Linux seja, de fato, útil já imediatamente para você. Legal? Bom, e a pergunta do Eric. Ele perguntou qual o sistema operacional que eu uso no dia a dia para programar. Eu estou usando aqui, nessa máquina. Estou com dual boot nela. Porque eu estava experimentando o Elementary. Elementary é um Linux feito para ser bonitinho. Fancy. Com cara de macOS e tal. É bem bonitinho mesmo. Mas eu tenho algumas coisas que simplesmente não funcionaram muito bem. Quando a gente vai lá para as entranhas. Para automatizar coisas. Instalar pacotes e tal. Teve coisas que eu tive dificuldade. Eu não queria gastar tempo. Como eu estava só testando a distro e tal. Então, a distro que eu estou usando, de fato, no dia a dia. É a Zubuntu. Escreve com X. Tipo, Shubuntu. É uma versão do Ubuntu baseada no XFCE. Que é um desktop environment super, super, super leve. Muito, muito leve mesmo. Gosto muito dessa distro. Acho fantástica. Tenho usado ela já há um tempo. Tem anos já. Que eu, ah, puxa, uso Ubuntu um tempo. Volto para o Ubuntu. Ah, uso o Ubuntu um tempo. Volto para o Ubuntu. Tentei outras distribuições não baseadas em Ubuntu. Tentei o Arch Linux. Tentei o Debian mesmo. Fedora. E acabo voltando para os Ubuntu. Eu me dei super bem com ela. Ela tem a facilidade do Ubuntu. De ter repositórios disponíveis. Pacote para tudo. Repositórios de terceiros. Quando você precisa de um pacote que não está na distribuição e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é leve. É muito leve. Não é tão bonita quanto o Ubuntu. Você precisa dar uma personalizada, se você quiser e tal. Mas não vai ficar bonita igual o Ubuntu nativo e tal. Mas é bonita. É bastante adequada. Mas é leve. É muito leve. Muito rápida. Isso, para mim, não abro mão de ter um desktop rápido. Então, tenho usado o Ubuntu. Sou bastante feliz com ele. Mas, de novo, isso é para mim. Então, você tem que ver aí para você o que você vai se adaptar melhor. O Eric também perguntou qual a linguagem que eu uso para programar. Bom, eu programo para o web. Então, todo mundo que programa para o web tem que saber escrever coisas que não são linguagem de programação. HTML, CSS, SQL. Isso aí é dia a dia nosso. Eu uso bastante JavaScript. Bastante, bastante, bastante. Faço muita coisa. O pessoal da Visa aqui, quando tem dificuldade com JavaScript, me chama para ajudar aqui. Eu gosto muito de programar em JavaScript, de fazer coisa mais complexa. Bom, vocês devem ter visto pelos vídeos aí que eu gosto bastante de JavaScript. Gosto muito de Python. Python é a minha linguagem predileta. O que eu posso, eu faço em Python. Bastante, bastante Python. Muito Shell Script. Faço bastante Shell Script. E faço bastante também PHP. Por quê? Porque, como a gente trabalha com Open Source, PHP é a linguagem Open Source mais popular. A que tem mais software disponível. A que tem mais coisa que eu já posso usar pronta e tal. A gente trabalha muito com WordPress. Então, a gente tem que usar bastante PHP. Então, eu acho que o core, assim, são essas quatro linguagens. Python, Shell Script, JavaScript e PHP. São as quatro que eu mais uso, assim, no dia a dia. Programo em várias outras linguagens também. Quando eu preciso, tem que fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Até Java, recentemente, andei voltando para o Java, fazendo umas coisas em Java. Sempre falo mal do Java e tal. Mas, quando precisa, a gente faz aqui também e tal. Mas, as quatro linguagens core são essas, tá? E aí, a última pergunta. Fábrica de Nerds. Naquele vídeo sobre coisas que o programador precisa saber. Eu falei de matemática e tal. E ele colocou assim. Poderia listar os conteúdos de matemática que um programador deve dominar? Bom, vou dar a minha opinião. O que eu acho que um programador deve dominar de matemática? Meu pau-pique, tá? Então, vamos lá. Você tem que dominar a álgebra. Álgebra básica. Tem que saber, sabe? Tem que saber o básico de como é que se resolve uma equação, sabe? E eu não estou falando de nada muito avançado, muito complexo. Não estou falando do básico mesmo. Eu vejo muitos programadores que pecam no básico mesmo. Então, tem que saber a álgebra. Tem que saber resolver uma equação do segundo grau. Tem que saber. Então, o pessoal sempre fala, pô, na escola aprendi báscara. Não serve para nada, ok? Se for programar um jogo e seu jogo for ter movimento uniformemente variado, quer dizer, queda livre, projéteis, qualquer coisa assim, você vai precisar de báscara, tá? Então, tem que saber o básico disso aí. Não tem jeito. O que mais tem que saber? Sistemas de equação, acho que tem que saber, é básico. Veja, eu estou falando tudo de conteúdo muito, muito básico, tá? Que você aprendeu lá no ensino médio. Não é nem conteúdo avançado da faculdade, nada disso não, tá? Então, você tem que saber sistema de equação. Você tem que saber trigonometria, tá? Também é básico, você vai fazer geometria. Qualquer coisa que você for fazer na tela que envolva geometria, que envolva perspectiva, qualquer coisa assim, trigonometria é básico. Tem que saber, senão as coisas ficam complicadas e meio canhestras ali e tal. E aí, além desse básico do ensino médio, seria legal você saber um pouco de estatística, estatística básica, tá? Então, precisa ter os conceitos, os fundamentos, conceitos básicos de estatística. Saber o que é um desvio padrão, o que é uma mediana, como se calcula a média, como se calcula a mediana, como se calcula o desvio padrão. O básico, pra você poder fazer o começo ali do dia a dia e tal. O que mais? O básico de matemática financeira, tá? Isso aí tem que saber, porque no dia a dia você vai acabar tendo que lidar com isso, ok? Um cálculo de juro composto, um cálculo de prestação com juro composto, tem que conseguir fazer, tá? Então, isso aí eu acho que é básico. Estou falando do básico mesmo, por quê? Porque depois as outras coisas são aplicações muito específicas, tá? Então, por exemplo, o programador que vai trabalhar com imagens, processamento de imagens, ele tem que saber fazer operações com matrizes, né? Porque ele vai usar no dia a dia e tal. Mas talvez você vá passar uma vida inteira sem nunca precisar disso, gente. Então, é legal se você souber mais matemática do que isso. Mas isso que eu falei é um negócio que, cara, não importa qual é o seu mercado, o que você está fazendo aí, você muito provavelmente vai precisar dessas coisas que eu citei, tá? Então, essas são as coisas que eu acho que precisa saber. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Rodrigo, Rodrigo foi meu aluno de aula particular aqui. Vou dar um abraço para o Rodrigo aí. Eu sei que ele assiste os vídeos, ele curte para caramba. Rodrigo Vieira, o Frasio da Silva, perguntou. Olá, Elcio. Quando vai começar o Linux para programadores? Ok, vamos lá. Linux para programadores é um treinamento avançado que eu faço uma vez por ano só, porque é um treinamento intenso, consome bastante do meu tempo. Eu dei uma olhada no conteúdo do treinamento e nas coisas que foram lançadas do ano passado para cá e tem bastante coisa para eu revisar. Eu estou preparando um outro treinamento. É um treinamento menor, mais simples, mais barato também, mais curto. Mas eu estou vendo que muita gente pode se beneficiar dele. A gente está tratando com carinho esse outro treinamento. É sobre performance na web, tá? Vocês vão ficar sabendo de mais detalhes depois aí e tal. Vou falar mais dele em outros vídeos. Então, o Linux para programadores vai ficar mais para o fim do ano. Eu pretendia lançar agora em julho, mas esse outro eu sinto que é mais urgente. Eu tenho visto até no dia a dia, no meu trabalho, a gente lida muito com agências, com desenvolvedores. E eu sinto que é mais urgente falar disso agora. Então, a gente vai lançar primeiro o treinamento de performance na web. Ele é curto, ele é um treinamento rápido. E aí, lá para setembro, a gente deve, setembro, outubro, a gente deve estar lançando o Linux para programadores. Quando a gente tiver a data definida, claro, quem assina a nossa lista de e-mails lá vai ficar sabendo com certeza. E eu devo falar aqui no canal também, tá? Eu não divulgo tudo o que a gente faz aqui no canal. Se você quiser saber mesmo das novidades, você tem que assinar a lista de e-mails lá e tal. Mas a gente sempre fala aqui das coisas também. Você vai ficar sabendo, beleza? É isso aí. Obrigado pelos comentários, tá? Eu respondi só alguns aqui. A maioria nem é pergunta. Teve um monte de perguntas que eu respondi nos comentários mesmo. Mas os comentários têm ajudado muito a gente a saber como o canal está indo, saber se está sendo útil para vocês, se eu estou no caminho ou não e tal. Então, muito, muito obrigado mesmo aí pelos comentários que vocês deixaram, beleza? E se você gostou desse vídeo, não quer perder os outros, já sabe, se inscreve no canal, se inscreve no canal, clica naquele sininho que tem, que aí você não perde mais nenhum vídeo. Você vai ser avisado, vai receber notificação quando sair vídeo novo, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho